Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada, dá uma olhada aqui casinha, uma casa de madeira, casa de peroba e essa casa tem história, história que o povo conta e eu vou contar para vocês, dá uma olhada no local que eu estou, estou na área rural de Londrina, no Paraná, pessoal aqui na frente, aqui era um barracãozinho de bicho da seda, está vendo, dá uma olhada para vocês verem, não tem nada dentro, apenas o mato engolindo tudo, ali um coxo de boi beber água e aqui embaixo uma casa onde tem uma história e essa história é uma história aí bem interessante, é a história aí de dois irmãos que acaba não muito bem e eu vou contar para vocês tudinho, mas primeiro deixa eu mostrar para vocês o local, local bonito, um local aí bem interessante, a casinha está abandonada já há mais de 20 anos, dá uma olhada no telhado dela, começou a cair, arrancar as telhas, olha ali também, então meu amigo, minha amiga que não é inscrito, já se inscreva, comenta, compartilhe, deixe o like, quero deixar aqui um abraço ao seu Pedro, Pedro ele é lá de Goiás, fez a doação via Pix para TV Pardal, alô Pedro, muito obrigado meu amigo, e a você, meu amigo, minha amiga, que puder colaborar, qualquer valor será bem-vindo e a gente vai usar o dinheiro aí para poder fazer uma viagem para Minas Gerais aí, que eu vou gravar uns vídeos lá, casarões antigos, lá na cidade de Minas Gerais, hein, olha só esse local aqui ó, aqui uma pequena garagem ó, uma pequena garagem antiga também, olha só, dá uma olhada, uma pequena garagem ó, está ventando um pouquinho, e aqui a casa abandonada, essa casa aqui como falei para vocês, tem a história aí que envolve dois irmãos, irmãos, um dos irmãos, vamos colocar nomes fictícios, um dos irmãos, vamos colocar o nome de José, José morava nessa casa com sua mulher, nome fictício também, para a gente não identificar as pessoas, José morava nessa casa com Maria, sua esposa, uma casa pequena, na década de 80 moraram aqui, José e Maria, eles eram recém-casados e moraram aqui nesse local, como falei para vocês, uma casa pequena, cozinha, sala e dois quartos, um dos quartos destinado para um futuro filho do casal, José trabalhava no campo, cuidava do local aqui, e Maria ficava na casa, tomando conta aqui da casa, fazendo almoço, limpando, serviços de casa, de rotina. José tinha um irmão, vamos também pôr um nome fictício, Joaquim, Joaquim irmão de José, Joaquim um pouco mais jovem, morava na cidade, e Joaquim acabou se separando da esposa, e começou a passar dificuldades na cidade, José, como era irmão, e prezava muito o seu irmão, disse, Joaquim, venha morar conosco, venha ficar uns dias com a gente no sítio, até você se ajeitar, até você arrumar algum serviço numa área rural também, para você poder estabilizar a sua vida. Então, o que aconteceu? A casa com dois quartos, um quarto ficou para Maria e José, e o outro quarto para Joaquim. No início, estava correndo tudo bem, mas Joaquim começou a beber, Joaquim bebia bastante, e Joaquim começou a se engraçar com a cunhada, começou a dar em cima da mulher do irmão. Maria falou para o seu marido, José, seu irmão, seu irmão está mexendo comigo, José. José falou para Maria, não, Maria, ele é meu irmão, é porque ele bebe um pouquinho, mas ele não vai fazer nada não, eu vou chamar a atenção dele. José chamou a atenção de Joaquim e falou, Joaquim, maneira um pouco na bebida aí, eu deixei você ficar aqui, mas respeita aí minha esposa, respeita minha casa. Pois bem, um dia José estava no campo, e ele acabou pisando num buraco e torcendo o tornozelo. E ele teve que ir para a cidade, para o médico. Maria ficou sozinha na casa. Joaquim, naquele dia, ultrapassou o limite. Joaquim agarrou a sua cunhada, pegou ela à força e abusou da cunhada. Quando José voltou, Maria contou a José, José, Joaquim, abusou de mim, José. José, enfurecido, enfurecido, catou uma foice que ele tinha e foi atrás de Joaquim. Joaquim estava debaixo de um pé de manga, sentado. José já chegou empurrando ele e dizendo como é que ele foi fazer isso, ele era seu irmão, como pode ter feito isso. e Joaquim partiu para a briga, mas José estava armado de uma foice. E com aquela foice, ele deu uma foiçada certeira que pegou na altura do pescoço. Foi fatal. Ali foi ceifada a vida de um homem, de um irmão. Irmão matou o irmão porque o irmão bebia e abusou da cunhada. Essa é uma história que o povo conta. Essa é uma história que aconteceu aqui, nessa casa que hoje está abandonada. José foi preso. Maria. Maria sempre foi visitar José, sempre cuidou dele na cadeia, levou as coisas para ele. José puxou doze anos fechado. Depois ele pegou liberdade provisória. Segundo informações, hoje eles estão vivendo junto ainda. ele carrega carrega na memória a culpa de ter matado o próprio irmão, mas ainda continua com a sua esposa. Essa é a história aqui dessa casa. E agora vamos mostrar para vocês o local. Deixa eu entrar aqui no banheiro. Aqui é um banheirinho, está vendo? Cerâmicas escuras. Ali sou eu. filmando aí para vocês. Ninho de beija-flor. Olha só, olha esse trinco pessoal, um trinco aí diferenciado, bem antigo. Hoje esse local aqui pertence a uma grande fazenda. O pessoal planta milho e soja. Aqui um armário, um armário aqui aqui na entrada. e aqui a cozinha onde eu estava contando a história para vocês. Mais um ninho de beija-flor ali. Aqui um quarto que seria o quarto do Joaquim, que o Joaquim ficou hospedado. A gente vê que aqui tem um móvel antigo. Olha o que tem aqui em cima, pessoal. A Bíblia Sagrada. Dá uma olhada para vocês verem. Bíblia Sagrada. um pacote de farinha de mandioca. Alguns papéis aqui na gaveta. Deixa eu ver essa outra gaveta aqui. Aqui não tem nada. Casinha de peroba antiga. Aqui a sala. Uma sala pequena. Um sofazinho aqui. mais outro aqui. Tramelas. Casa antiga geralmente tem tramela. E aqui o quarto que era do casal Maria e José. Então, aqui o quarto. Não restou nada. apenas as paredes. E uma pequena tramela que fechava o quarto aí do casal. Pessoal, essa é mais uma história que o povo conta. Mais um vídeo de local abandonado aí para vocês. Mais uma tramelinha aqui. E eu quero saber de você, meu amigo, minha amiga, o que você está achando aí dos vídeos da TV Pardal. Das histórias que eu conto para vocês. Me responda aí se vocês estão gostando. Tá? Deixe, se possível, aí uma nota de 0 a 10. Qual a nota que vocês me dão aí por essa matéria. Tá? E é isso aí. Mais um vídeo aí. Mais uma casa abandonada. Olha só o que tem ali em cima do telhado. uma bonequinha pessoal. Uma bonequinha antiga caída ali em cima do telhado. Provavelmente não é da época da história que eu contei. Como falo para vocês, toda casa tem muita história. Muitas pessoas moram, moraram em casas em áreas rurais. e essa história é uma que eu colhi aqui na região que o pessoal me contou e eu estou contando para vocês. Vou finalizar o vídeo. Um abraço. Se chegou até aqui não esqueça de deixar o like, comentar e se inscrever você que não é inscrito. E ali é a cidade de Londrina. Dá uma olhada para vocês verem os prédios. E é isso aí. Pessoal, um abraço. Tchau. Alô, meu amigo construtor da região de Maringá. Agora você pode contar com a locação Paisandu. Isso mesmo. Locação de bitoneiras e todos os equipamentos para sua construção. Ligue já no telefone que está aparecendo aí na sua tela e faça a sua reserva. Converse aí com o nosso amigo Anderson. Esse número aí é o WhatsApp dele e todas as informações que você precisa está nesse número aí. É só ligar, conversar com ele e já reservar aí fazer a sua encomenda de equipamentos para a sua construção. Locação Paisandu. Essa TV guardada está liderando a audiência já está marcando presença até internacional o seu hipótico está atravessando fronteiras não está de brincadeira essa TV guardada o seu hipótico está atravessando fronteira não está de brincadeira essa TV guardada os seus programas mostram coisa do passado que hoje está abandonando mas que já foi bom demais só quem viveu e foi feliz de verdade sabe que essa raridade hoje já não volta mais